Alô Tito Félix e Zé Caminho De comer alguma coisa Ela dá sua quentinha, tá? Sua quentinha, tá? Sua quentinha Seja na sala ou no quarto, no sofá ou na cozinha Ela dá sua quentinha, ela dá sua quentinha Seja na sala ou no quarto, no sofá ou na cozinha Se você está querendo namorar Pra se arrumar, escute o que eu vou lhe dizer Não seja boba, pegue ele, pega a boca Dá pra ele a quentinha que ele não vai descer Se você está querendo namorar Pra se arrumar, escute o que eu vou lhe dizer Não seja boba, pegue ele, pega a boca Dá pra ele a quentinha que ele não vai descer Dá sua quentinha, tá? Sua quentinha Seja na sala ou no quarto, no sofá ou na cozinha Dá sua quentinha, tá? Sua quentinha Seja na sala ou no quarto, no sofá ou na cozinha Ela dá sua quentinha Seja na sala ou no quarto, no sofá ou na cozinha Ela dá sua quentinha Seja na sala ou no quarto, no sofá ou na cozinha Puxa o mole, Léo Dias Ei, seu fodeiro arrasta, mata o pé ou em mim A mulher pra arrumar o homem Não precisa ter dinheiro Só tem que ser muito boa Pra quando ele precisar De comer alguma coisa Ela dá sua quentinha, tá? Sua quentinha, tá? Sua quentinha Seja na sala ou no quarto, no sofá ou na cozinha Ela dá sua quentinha Seja na sala ou no quarto, no sofá ou na cozinha Se você está querendo namorar Pra se arrumar, escute o que eu vou lhe dizer Não seja boba, pegue ele pela boca Dá pra ele a quentinha que ele não vai descer Se você está querendo namorar Pra se arrumar, escute o que eu vou lhe dizer Não seja boba, pegue ele pela boca Dá pra ele a quentinha que ele não vai descer Dá sua quentinha, tá? Sua quentinha Seja na sala ou no quarto, no sofá ou na cozinha Eu bato só pra ver a lágrima